Morales Tapetes Orientais ficou com a gente no ano de 97, vai ficar o ano inteirinho de 98 com certeza, não vai? Com certeza, com o maior prazer, porque é uma alegria, é um prazer trabalhar com o Shopping Tool, trabalhar em parceria. Por quê? A gente tem uma parceria legal, preço bom, qualidade, condição de pagamento, olha que estoque maravilhoso. Aí tem bastante variedade, vamos lá, vamos mostrar primeiro, 10 reais, 10 conto? Olha, Jânia, 10 conto. Qual medida dele? 60 por 90, 10 reais. 60 por 90. Olha só a quantidade, tem mais de 5 mil metros. Tem bastante quantidade, esse aqui é 20? 61 por 1,22. Quanto, 20? 20 reais, 20 paus. Vamos lá no de 30? Vamos, 30 reais, 30 conto. Ó, 92 por 1,52. Olha que bonito, né? 30 paus, olha várias padronagens. 30, 30 reais. Tem de 40 também, passadeira. 40 reais, 1,83 por 73. 1,83 por 73. 40 paus. 40 conto. A pista, cartão, eu achei que faz 30 dias. E esse grandão? Esse aqui é 1,80 por 1,20, olha aí, ó. Quanto custa? 50 reais, 50. 50 reais, 50 reais. E gabê? Olha, tem muita variedade mesmo, né? 90 por 1,60. Olha só a pilha que tem aqui. Tem redondo também, tem retangular. Olha esse aqui, ó. Que bonito que tem esse aqui. Olha a pilha de 60 por 1,90. Tem muita variedade. Esse aqui é o redondo, ó. Vem ver, vem ver o redondo aqui, ó. Olha só, Jane. Tem várias cores, várias padronagens. Tem esse azul, olha que azul maravilhoso. Esse tá lindo. Esse é quadrado. Olha quanto. Olha quanto. Tem pra cá também. Vem cá, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, mostra. Olha só o tamanho da pilha. Olha aí, tudo isso você encontra na Morales, horário de shopping, vários shoppings. É o Dourado, que é aqui onde nós estamos gravando. O telefone qual é aqui? E o Dourado, 212-0304. Shopping, é, Morumbi Shopping, 240-8855 e Shopping Jardim Sul. Telefone lá. O Jardim Sul é 842-1637. Pessoal, o que tem de Gabi aqui, olha, tem Gabi de mão, tem Passadeira, tem 2x2, 3x2, 1,5x1,5. O que você precisar de Gabi nós temos. Vem com quem? Vem até seis vezes, ok? Morales. Morales, vem que eu tô te esperando.